Fala galera, tática de sobrevivência no modo predador do modo desafio, é isso aí E esse aqui é simples, vou mostrar aqui pra vocês, atravessar um vidro em cima de um capanga Executar a pendura inverso, descer em cima de um carinha no chão, é isso aí Beleza, o primeiro é fácil, desce em cima desse bichinho aqui Toma, faz desarme no chão, rápido E sobe pra gárgula qualquer, não exatamente pra essa, mas tudo bem Depois, esse segundo aqui eles vão te ver, mas se você for rápido, não tem problema não Vai derrubar o cara, e o outro bichinho que tá ali, ele com certeza vai te ver Mas é só você entrar aqui E, tia não, já fugiu E o outro é pendura inverso, fácil também, tranquilaço Isso, beleza, não tem problema nesse carinha de ver, porque você perde muito pouco sangue tomando tiro E é só você fugir depois E sai matando, todo mundo matando, não, deixando consciente, né Ser bonitinho Qual é o outro, cadê o outro Fraco Tá fugindo Ah, para Você tá indo pra onde, fi? Você percebeu que você tá sozinho, não? Seu animal de rabo E já era Nós, galera, beleza É isso aí, já foi mais um vídeo, tá ficando bem pequeno, mas isso tá sendo bom, porque eu tô mostrando as paradas mais aptas E é isso aí, falou, abraço, comentem E até o próximo vídeo E falou, é nóis Que voa, bruxão, tá ligado, mano